A CIDADE NO BRASIL Hoje, gente, preparem os corações, porque pra quem gosta de moda, as bolsas da Nizel de hoje estão um prato cheio. E eu vou começar por esta aqui, ó. Olhem o que é essa fofura aqui. É uma inspiração bem Chanel. Quem assistiu os últimos desfiles viu que a Chanel apostou muito nessas bolsas peludinhas, tá? Ela é maravilhosa. Ela tem um espaço, o mesmo espaço interno das outras. Essa aqui é uma flap bag, tá? E o preço dela é R$ 229. Me digam se ela não é maravilhosa. Dá pra usar com a alça comprida ou com a alça curtinha. Bom, essa aqui, eu não preciso dizer pra vocês que também ganhou o meu coração. Essa é uma disco bag, tá? Com essa corrente. Ela tem esse tassel aqui, super bacana. Ela dá pra ser usada atravessada. Ela é uma bolsa bem irreverente. Mas bem dentro das tendências dessas bolsas mais geométricas, estruturadinhas. E ela é toda peludinha também em matelacê. Tá? Olhem que bolsa linda. Eu não preciso dizer pra vocês, não é? Que eu tenho as três. Porque eu acho que elas fazem toda a diferença numa produção. A bolsa, ela tem esse poder de empoderar uma produção. Então, às vezes, a gente tá super básica. Coloca uma bolsa dessas. Não precisa de mais nada. E o que dizer dessa jumbo? O que dizer dessa jumbo maravilhosa? Peluda, com estampa de onça, toda em matelacê, metais altero. Se não é um luxo. Pois é, esses luxinhos aqui, só a Nizel sabe fazer. A Nizel, que é uma marca muito, mas muito bacana. Com peças todas feitas à mão. Elas são todas artesanais. Também tem bolsas de crochê. Tem aquela clutch maravilhosa pra um evento super especial. E a Nizel está sempre super antenada com a moda. Quer uma? Liga, ó. Pra esse... Entra nesse Insta que está aqui no nosso GC. Liga pra Nizel, que ela leva até você. Hora de Divino Design aqui no programa. E hoje, gente, tem que ficar todo mundo ligadinho, porque a notícia é boa e boa pra vocês. Meninos, qual é a notícia? Então, cara, nós fizemos uma parceria excelente na feira internacional, porque a Divino tem um bom volume junto aos fornecedores. De compras, não é? Também uma loja enorme dessas. E o que a gente conseguiu negociar? Nós fizemos compras com volumes maiores ainda e todo o benefício de desconto nós vamos passar para os nossos clientes. Sério? Então, nós estamos, assim, com toda a loja. Toda a loja, com exceção dos lustres, uns 50% de desconto. Metade do preço de etiqueta. Vamos ver. Sabe comigo? É assim, né? Esse sofá lindo aqui, de três lugares, olha que sofá lindo, gente. Qual é o preço normal dele? Então, cara, esse é um casa de pedra com mola, becinta, um sofá todo especial. De 4.264, ele vai ficar 2.132. Não acredito. Preço de uma poltrona. Então, assim, o pessoal não dá para perder. E uma coisa, cara, quem nos conhece, né, Wagner, sabe, os nossos preços são os preços de loja. Nós não trocamos de etiqueta. Podem vir aqui, anotar o preço e voltar daqui o mês da loja que vai encontrar o mesmo preço. Porque a gente tem muito respeito com o cliente. E é por isso que a Divino está construindo uma história super sólida, não é? E que conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo, porque é uma loja que tem 8 anos. 8 anos. 8 anos. Imaginem que ela começou numa garagem e hoje ela tem um prédio inteiro. Então, isso não é para qualquer uma zona como essa, né? Não, cara, a gente tem mais do que uma relação comercial com os nossos clientes. Os nossos clientes se tornam nossos amigos, assim, né? Tem um carinho pela loja, porque nós temos um carinho e um respeito muito grande. E aí, eu, Wagner, conversando, se a gente conseguiu negociar, porque em uma época de crise como essa, a gente também tem que comprar melhor para poder oferecer melhor. Então, vamos repassar isso para os nossos clientes, né? Então, vamos oferecer esse desconto. O showroom está lindíssimo. Peças novas. São mais de 2 mil itens hoje que nós temos em casa. Não, tem muita coisa ali. Sim, e essa promoção tem tempo mais rápido. Pois é, isso que eu ia perguntar. Tem gata limitada. Nós vamos, dura uma semana, então não... Uma semana a partir de hoje, então. Sim. Tá, então, a partir de hoje, gente, uma semaninha com 50% de desconto em qualquer item da Divino Design, com exceção da iluminação, 50% real, né? Real. Venho aqui, quem tem orçamento, pode vir. Não, tem que vir, tem que correr. É isso aí. É isso aí, né? Não deixe de aproveitar. A Divino Cananita Garibaldi, número 699. A gente espera você aqui. Para de falar de conforto, direto aqui da Sandra Teese. E a Sandra estava me dizendo que o nosso amigo aqui... Hoje ele está com que frio. Nós vamos ter que dar um nome para ele. Ele está com frio. Mas olha que quentinho, gente. Se isso não é um excelente presente de Páscoa. É verdade. Né? Isso daí, para quem é friorento e vai para a Serra, agora na Páscoa, já pode levar. Com certeza. Porque isso daqui é tudo, né? E o que a gente tem de sugestão de Páscoa para nós mulheres? Vamos dizer. Ah, sim. Uma porção de coisa que... Posso ir tirando? Pode, pode. Olha, gente. Esse aqui é em liganete. Liganete. Liganete, como vocês sabem, é super confortável. É uma segunda pele quase, não é, né? Não faz volume fácil de lavar. É. Não amassa. Não amassa. É só enrolar na mala que não... A semana passada nós mostramos o... A camisolinha. Lembra? Sim. E essa semana, então... Então, o pijaminha. O pijaminha. Olha aqui. Que é a mesma estampa, que são os tons terra, né? É a última moda. Ah, é super usável, não é, Sandra? Ah, eu adorei isso. Esse aqui, tu viste que esse aqui, ele tem a calça, é um tipo de um fusozinho. Ela é justinha. É justinha. Quem não gosta que suba na hora de dormir. Ó, essa aqui já é mais reta. Esse também é todo de liganete. É que a liganete não dá pra ser fuso. Claro. Porque ela não tem elasticidade. Então, não... Mas é um conforto. Ah, é. É um conforto, não é, Sandra? Olha que amor esse aqui, gente. Esse aqui é uma ribana, bem suave, bem macia. Lembrando que os preços da Sandra são muito bons. Esse aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, é em torno de R$140,00. Aham, e esse daqui também, ó, a calça é um tipo de um fusozinho com renda feio. Pode andar em casa no final de semana. E vem pra essa época, sim. Ver as séries, né, de pijaminha confortável. Olha esse aqui, né. Esse aqui é a mesma coisa. Eu gosto de abrir a calça pra mostrar pra vocês, ó. Esse aqui também é uma malha super gostosa. Olha que coisa boa. Fininha, bem meia estação. E esse daqui é o mesmo preço. R$145,00. Muito bom. Daí nessa, no mesmo estilo desse rosinha, tem o azul. Tem o azul. Tá lindo também. Só que é... Esse é canelado. É canelado e é um pouquinho mais grosso esse. Ai, mas tá um amor. E a calça também. Tão de azul tão doce, né? Tá bonito, né? Ai, olha que amor esse aqui. Esse é abutuado pras pessoas que têm problema pra vestir o pijama. Não, mas ele tá uma gracinha. É, e aquela malha dupla, então ele não é muito quente e não é frio. Ele é bem gostoso por causa dessa meia estação. Sabe que eu tô gostando muito dos azuis, né? Tá. Eu acho que o azul ele levanta, gente. A gente, é verdade. E tem vários tons de azul. E esse daqui é a calça. É fuzoa também, porque é viscolaica. Ó, pretinha. E essa blusa tu pode usar com uma calça pra sair. É verdade. Esse é o pijama. O pijama, igual ao do nosso amigo. E terminou. Terminou sim, ó. Terminou, é. Foi separado pra hoje, porque tem muita coisa, não é, Sandra? Tem muita coisa chegando. Os chinelinhos, né? Que a gente já mostrou na semana passada. O que eu vou te dizer. Usei o meu, super, super aprovado. Ah, é? Um doce. Gostoso. Adorei. Tem essa camiseta também, que ela é de... A peluciada por dentro. Ai, que bom! É tipo aquelas blusinhas térmicas. As blusinhas... Tem branca, preta. E tem marinho. Pra quem tem filho no colégio... Então, a gente também usa muito. Sim, mas isso daí eu dei pros meus netos. Eles não usaram, claro. Claro, mas vão usar. Mas eles adoraram, né? Porque daí bota essa camiseta com uma jaqueta, não precisa mais nada. É isso aí, a Sandra Tese está esperando por vocês. Aqui é um excelente lugar pra comprar presentes de Páscoa, porque tem essas coisinhas que todo mundo ama, é um presente que não se erra. E a Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina, com a Praça Júlia de Castilhos. Direto da Bicho Mania, eu estou novamente com a doutora Tayana. E semana passada nós falamos de gatinhos. E hoje a gente vai falar sobre eles de novo. E vamos falar hoje sobre aqueles alimentos que são tóxicos pros nossos felinos. O que que eles não podem comer que vai fazer mal? E quando eles comem, como proceder? E daí, doutora? Então, assim... O principal alimento que é tóxico pra gatos são algumas plantas, tá? Como, por exemplo, o lírio da Pás é a planta mais tóxica que tem pros gatos. E ela é tão comum, não é? A gente vê tanto do que a perna. Muito comum, mas dá uma insuficiência renal muito grave e leva muitos felinos a óbito, tá? Aquela ornamental de Natal, aquela planta vermelha bonita que no Natal todo mundo não tem, é muito tóxica também. Pra cachorro também ou só pro gato? Acredito que pra cachorro também, tá? O que mais? Tem aquela Comigo Ninguém Pode. E os gatinhos, principalmente gatinhos novinhos, filhotes também, eles são muito curiosos. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de plantas. Tá. Outra coisa, os gatos, eles gostam muito de brinquedos que têm, são compridos, fios, lãs. Isso tem que ter muito cuidado também, porque o gatinho engole e ele acaba fazendo o que a gente chama de corpo estranho linear. Que também é um problema muito grave e que requer cirurgia. Então, ter cuidado com fios de lãs, fios de sacolinha, que eles engolem mesmo, eles são curiosos. Em relação, assim, ó, a alimentos mesmo, como quando a gente tá comendo, tu tem um cachorrinho, ele vem, ele pede, tu acaba dando pedacinhos de coisa que nem sempre são boas pro animalzinho. O que que o gato não pode comer que faria mal? Na verdade, o ideal é que ele não coma nada, ele coma só a ração seca dele e, eventualmente, sachezinhos também, tá? Mas o gato, ele é mais seletivo que o cão, então nem sempre que tu oferecer ele vai comer, exatamente. O cachorro não, o cachorro tá sempre na foto, sempre pedindo o que tu der, ele vai comer. O gato não, ele é mais seletivo, então ele já não vai aceitar qualquer alimento. É isso aí, gente. Então, se você quer tirar as suas dúvidas ou está procurando uma PET de confiança, uma clínica veterinária de confiança, não tem como não vir aqui na Bicho Mania, porque a Bicho Mania, ela atende os nossos animaizinhos, assim, ó, num todo. Aqui a gente não se preocupa com nada, não é, tá? Porque tem profissionais pra todas, todas as situações, não é? Sim, aqui a gente faz todos os exames, desde a consulta, os exames de imagem, internação, então, o que precisar. E o melhor, 24 horas abertas. Semana que vem a gente vem com mais Vitimania pra vocês. E o melhor, 24 horas abertas. Olá, sejam bem-vindos ao Arquitetando dessa semana. Hoje nós continuamos aqui mostrando esse projeto super bacana, desenvolvido pelo escritório Graça Brenner Arquitetura Interiores. Hoje nós vamos mostrar um hall comercial. Sim, porque também trabalhamos com projetos residenciais, comerciais. Vou mostrar a solução encontrada, tá, gente, nesse projeto. Antes era simplesmente uma janela, uma janela com vidro fixo. Qual foi aqui a proposta que o escritório desenvolveu pra esse projeto? Aproveitar toda essa iluminação e não tirar essa iluminação, mas deixar bonito. Então, por que não usar uma parede verde com cores permanentes, com vegetação permanente? Então, aqui, ó, utilizamos floreiras, tá? Utilizamos os mesmos revestimentos, o MDF Fendi e o gengibre. Aqui foi utilizado os produtos da Bernet. E aqui nós utilizamos, ó, as plantas artificiais. Olha que bacana, gente, sem manutenção, que aqui é interno, então a gente não pode estar aí se preocupando, né, de estar molhando. Então, eu sugiro, assim, ó, flores permanentes e vegetação permanente, tá? Até em função da manutenção e rol, né, então a gente não pode aqui estar, não tem uma pessoa que fica cuidando, então aqui tá sempre bonito. Outra solução legal que nós encontramos aqui, ó, foi esse painel. Até pra dar um charme, né? Aqui o que nós utilizamos? Somente iluminação, espelho e vírus, tá? Gente, a próxima semana continuamos falando desse rol, só que nós vamos mostrar a parte externa, que também recebeu todo o tratamento aí do escritório. Quer conhecer mais, gente? Entre em contato lá no nosso site. Beijo grande e até a próxima semana. Oi, gente, continuamos aqui no estúdio da Luísa Pilar com o João falando sobre o tecnoacimento. Agora o João vai explicar um pouquinho melhor aonde que a gente pode aplicar o tecnoacimento, João. O tecnoacimento é um produto muito, muito versátil. Tu pode aplicar ele no piso, sobre alguns pisos resistentes e sobre contrapiso. Tu pode aplicar ele na parede, que nós temos aqui em toda a loja. Aqui, né, João? Foi aplicado em toda a parede, ó. Em toda a parede, todo o nosso salão a gente aplicou. Vocês perceberam, gente, que aqui nós temos uma cor uniforme, que é a cor do cimento queimado. Sim. Mas olha só que o João me apresentou. Eu fiquei... Eu adorei, né, João? Fugir um pouquinho daquele cinza, tá? Vamos mostrar, João, aqui algumas possibilidades, né, de cores. Olha que bacana. Fugir um pouquinho daquela cor do cimento. Nós podemos ter várias tonalidades. Várias tonalidades. Olha só que legal. E o João, onde a gente pode aplicar além de parede? Tu me falou que pode ser aplicado na parede, no piso, no teto, mas eu sei que também pode ser aplicado em imóveis. Como é essa novidade? Pode ser aplicado em imóveis também. A grande vantagem é que tu pode fazer um imobiliário de MDF cru, por exemplo, e fazer a aplicação, ou seja, o revestimento desse MDF, desse imóvel com o tecno cimento. Ele fica com esse aspecto de que é feito de concreto. Olha que legal, gente. Uma economia, né? Porque se faz um imóvel aí de MDF e se reveste todo, vai ficar lindo. Porque eu imagino o chão e a bancada como nós mostramos no programa anterior, né? Lá o lavabo da Luísa, que lindo que ficou, né? João, olha só. E o preço do tecno cimento, ele é acessível? Ele é um produto que eu acho que vale a pena, né? Vale muito a pena. O custo-benefício é muito bom. Então, depende da área e do tamanho da obra, o preço varia. Então, eu não consigo, graças a dar um preço agora, por exemplo. Gente, o que eu descobri, né, João? Que quanto maior a área de aplicação do tecno cimento, mais barato fica, gente. Então, gente, a gente vai falar mais no próximo programa, tá? Porque o nosso tempo aqui é curto. João, dá o endereço do estúdio. O estúdio fica na Rua Lusitana, 1238. Venha conhecer. Tchau, tchau. 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 E aí E aí São inúmeros os benefícios que os procedimentos estéticos nos oferecem hoje para a gente se sentir bem. Mas, gente, quando a coisa chega no exagero, tem pessoas que perdem a mão e daí já não ficam nem bonitas. É sobre isso que nós vamos falar hoje, direto aqui da Clínica Cuivin, com o Dr. Carlos Cuivin. É uma situação bastante comum, as pacientes procurarem o cirurgião plástico para fazer um procedimento. Aí acontece uma história bastante frequente que é, fez algum procedimento, os dois exemplos mais comuns, assim, são preenchimento, preenchimento de lábio e prótese de mão, por exemplo. Fez a primeira vez, adorou. O médico ajudou a escolher o tamanho, ajudou a dizer o quanto iria no lábio de preenchimento, fez uma vez e gostou muito. E às vezes tem algumas pacientes que isso aí mexe um pouquinho com o psicológico delas e elas querem ter aquela sensação que elas tiveram no primeiro procedimento, que foi um ganho de autoestima, de uma melhora, de um bem-estar muito grande. E elas automaticamente acham que se fizerem de novo, vão ganhar de novo aquela sensação e vão ter uma plena satisfação como tiveram na primeira vez. Isso tem que ser muito bem discutido com o profissional, porque às vezes foi uma armadilha. Nem sempre. Muitas vezes a gente ainda tem um espacinho, por exemplo, para aumentar uma prótese. Ah, não ficou tão grande, dá para botar um pouquinho mais se combina com a paciente um ano, dois, três anos depois. A gente aumenta um pouquinho, ou bota um pouquinho mais de preenchimento no lábio, por exemplo. Mas tem que cuidar, porque às vezes é uma armadilha. Às vezes a paciente tem a sensação de que se ela fizer mais o que ela gostou primeiro, ela vai gostar mais. E às vezes não, às vezes é justamente o contrário. Às vezes o mais indicado é se fazer uma coisa suave e aí realmente ter um resultado bom. Porque depois tudo é questão de dose. Às vezes um pouquinho a mais de volume na mama, a mama não teve ganho de beleza. E ao contrário, começou a chamar mais atenção de uma maneira não tão agradável. Tem umas pessoas, ah, agora a fulana passou do ponto. A boca ficou estranha, ficou artificial. Ou a mama está chegando primeiro do que ela. Então assim, é muito... Tem que ser muito cuidadoso na hora assim de repetir um procedimento. Que é normalmente nessa hora que ocorrem alguns exageros. Então é bom se assessorar bastante, conversar com o médico. E de repente tocar no assunto, ah, será que não vai ficar grande demais? Ou escutar o profissional quando ele disser, olha, talvez isso aí vai ficar demais. Em qualquer procedimento, nas reintervenções, né? Tem que ter muito cuidado assim nas reintervenções. Porque às vezes ali é que vai ocorrer o exagero. Raramente ele acontece na primeira intervenção, no primeiro procedimento. Então vai ser uma coisa para as pacientes ficarem atentas. Quer saber mais? Não perde o programa na semana que vem. Direto aqui da mesoclínica. Claro que eu estou com o doutor Tadeu Martins, que é nosso experto em beleza. E hoje nós vamos falar novamente em peeling de fenol light e peeling de fenol. Porque agora é a época para fazer, gente. E a gente vai enfocar uma outra parte do corpo, que é o colo. E o doutor Tadeu estava me falando que o universal peel dá para fazer o colo. Ah, o universal peel é um peeling de fenol. Porque o peeling de fenol profundo não se faz em outro lugar do corpo que não seja o rosto. Sim. Esse é aquele mais agressivo. É o mais agressivo. Porque é uma questão de camadas da pele. Enquanto o rosto suporta uma penetração maior, porque tem várias camadas. Mas o universal peel é um fenol a 30%, é um fenol atenuado, que pode ser feito em qualquer região do corpo. Pois as mulheres da minha idade, da minha geração, se atiravam muito no sol. Então a gente vê muitas mulheres com o colo castigado em função do sol, não é, doutor? Exato. Então o universal peel, ele resolve essa questão do colo. O que ele tira a mancha, ele tira as ruguinhas. Ele tira as ruguinhas. Se bem que tem outras... Para colo eu até prefiro um outro tratamento que nós vamos falar na semana que vem. Mas se utiliza bastante, principalmente para uniformizar a cor. E dá para fazer na pele, nas mãos também? Dá para fazer na mão também. Daí vai te dar aquelas manchinhas? Depende. Qual é o benefício que vai ter nas mãos? Na mão é melhorar a qualidade da pele. Sempre vai melhorar a qualidade da pele, vai dar um efeitozinho de esticar. Tá. Então normalmente a gente faz associado com ácido hialurônico, coloca o ácido hialurônico embaixo da pele, coloca-se o fenol em cima da pele para ele fazer dupla ação. Normalmente eu gosto dos tratamentos associados. Porque às vezes um tratamento único, tu não consegue atingir o teu objetivo. Então tu faz uma associação de tratamentos que eles se somam e nós vamos somar efeitos, vamos somar qualidade do... Não, e é importante a gente ressaltar sempre que é fundamental fazer com um profissional que tenha experiência, que tenha um senso estético, porque essa questão de mãos, eu já vi preenchimentos de mãos que deixaram a mão gordinha. E se o profissional não tem aquele bom senso, daí tu acaba até parecendo ter uma mão com mais idade, não é? O bom não é para ficar gordinha, ela é para ficar lisa, mas não gordo. Então agora é a hora de se atirar no fenol. É a hora de se atirar no fenol. Nós estamos saindo do verão, normalmente o fenol ele exige uma distância, um distanciamento do sol, naquela fase que vai para o décimo dia, faz um pilingue de fenol na face e... do décimo dia, dois... até um mês, um mês e meio, dois meses para frente, o ideal é pouco sol. Isso no caso do fenol mais forte. Isso no caso... E do universal pio, quanto tempo, pessoal? Ah, normalmente é um mês, no máximo, né? Os cuidados do fenol do universal, eles são os cuidados usuais da pele. Os usuais da pele que tu já faz com a tua pele, tu vai continuar fazendo com o fenol 30%, que dá aquele resultado de lift, dá o resultado de eliminação das pequenas rugas, que não é igual ao do fenol profundo, que dá um grande, dá uma grande repercussão, esticando a pele, tirando, fazendo efeito lifting, bem acentuado, tirando todas as rugas, é o único pilingue... Que tu rejuvenesce uns 20 anos, se não mais. Depende da pessoa. Se uma pessoa tem, vamos dizer, 60 anos e aquilo que estragou na pele, muitas rugas, deixaram essa pessoa com cara de 80, o pírito de fenol vai fazer retroagir o dano. Claro. Então, ela vai ficar com o real rosto de 50, 60 anos. Então, às vezes, dá para dizer, olha, essa remoção 20 anos. Claro. Agora, se tu pegar o teu rosto e fizer um fenol profundo no teu rosto, tu vai ver uma pequena diferença. Por quê? Porque os cuidados que tu tomaste com a pele, tu já fizeste um pilingue, um universal pilingue. Vai fazer três anos. Esse ano eu vou repetir, vamos abrir até um parênteses, não é, doutor? Que a gente vai filmar para elas verem como é que é. Exato. Eu devo estar fazendo agora, não sei exatamente porque a gente está vendo a questão dos compromissos, mas a gente vai filmar o doutor fazendo em mim e vou refazer esse ano, faz três anos que eu fiz e tive um resultado, assim, incrível. E olha que eu sou medrosa. É. Então, nesses casos, não vai se notar tanta diferença. Por quê? Porque não tem muito para consertar. Agora, em relação a fenol, eu digo, essas duas armas, o fenol 30 e o fenol 88, que é o médio, que é o não tão profundo e o bem profundo, são os melhores materiais que eu tenho, é a melhor venda que eu posso fazer para um paciente. Porque o resultado é incrível. Porque o resultado é incrível. E se eu vendo, se eu aplico um fenol 88 num rosto marcado, com rugas, com sucos, eu sei que eu posso, que eu posso prometer para essa paciente 90% de resultado. Muita coisa, não é. Então, imagina assim, alguém que está muito enrugado ficar 90% melhor. Não, e melhorar, gente, resultado imediato. Exatamente. E eu digo, sabe o que eu disse para uma amiga minha essa semana que a gente estava falando no peeling, eu estava dizendo assim, o doutor Tadeu é, parece aquele médico antigo de família, que a gente pode perguntar as coisas e que ele entende de tudo. E que é realmente antigo, né? Ah, não dizia, mas o doutor Tadeu atende aqui na mesa clínica, que fica na Américo Vespúcio número 27. Quem é aí que está com a sobrancelha em dia? Quando a gente fala em sobrancelha, é óbvio que a gente lembra da melhor aqui do Rio Grande do Sul, que é a Joselaine Bruno. Jo, muita novidade agora, né? Chegando novidades. Gente, espaço ampliando, novo espaço, não é? Uhum. Mais serviços. Mais serviços. Todos eles com a qualidade assinatura da Joselaine Bruno, não é? E hoje, Josi, assim, ao invés da gente falar da sobrancelha em si, eu gostaria de falar do delineado, da micropigmentação da marquinha do delineador no olho. É possível? É possível. Fica bonito em todas as mulheres, porque a micropigmentação em especial que eu faço de delineado, ela não é para te deixar com aquele olho de gato, aquele olho Jade, né? Que a gente... Que fica muito marcado. Até porque isso também é moda, não é? É moda. Tem que ser uma coisa mais atemporal. E tem pessoas que fogem disso, porque tem pessoas que tem aquele risco muito grosso. E quando fica muito grosso, ele envelhece. Claro. Ele cai, o olhar é o contrário, né? Então, o meu delineado, ele é mais para deixar o olho realçado. É para marcar o olho só. É para marcar o olho, porque se a pessoa tiver uma festa, ela vai precisar carregar, deixar mais escuro, e ela não vai cansar, porque ele está só dando aquela iluminada. E para o dia a dia, ele fica bem sutil, não é? Fica bem sutil para quem usa óculos. É aquela coisa assim, ó. A gente sai do banho, a gente acorda de manhã, a gente sai do mergulho da piscina com a mesma cara. Porque tem coisa pior do que a mulher estar com o namorado, com o marido, seja o que for, não é? E tu dorme do jeito e acorda do outro. Mas não é só a questão da praia e tudo. Muda até o calor, né? O suor. A pessoa sai para trabalhar bem bonito e volta que parece um panda, que a gente brinca, né? Aquele olho que acaba virando uma olheira, porque tem produtos que carregam tanto a pele, que vai impregnando ali e no dia após dia parece que tu fica escuro, né? Então é uma saída muito boa. Gente, isso que a gente não está nem falando na micropigmentação de sobrancelhas. Que dá, ela... Eu acho que ela dá personalidade, ela rejuvenesce, não é? Ela dá aquela... Levanta o astral. Levanta o astral. Ela dá um olhar radiante para a mulher, não é? É verdade. Então, esperando o que para marcar sua hora com a melhor que está bem pertinho de nós, que é a Joselaine Bruno. E para cliente feminíssima sempre tem alguma coisa, né? Diz que assistiu no programa, sempre vai ter um brinde, um desconto, um presente especial. É isso aí. Então, ó, marque sua hora já e semana que vem é claro que ela está aqui conosco de novo. É gratificante para nós saber que estamos contribuindo com as pessoas, possibilitando a elas uma experiência muito especial aqui conosco na Oralcinha Implantes. Ao longo desses mais de 20 anos de experiência na odontologia, a gente já consegue entender as necessidades de cada paciente nosso, não é? Sempre tem aquela preocupação, aquela perguntinha. Doutor, dói para fazer implante? Quanto tempo leva? E, realmente, o tratamento com implantes pode ser uma experiência nova para essa pessoa. E isso gera muita dúvida. Devo ou não devo fazer? Onde vou fazer meu implante dentário? Então, hoje, a gente conta com uma equipe de colaboradores e profissionais especializados. E é contagiante ver pacientes nossos mudando de vida, realizando seu implante dentário e voltando a sorrir e mastigar e falar de tudo sem preocupação nenhuma. Música Música Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando. naquela fase. Música Facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então, a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança. Eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade. Porque a minha dedicação já é 100%. Então, todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Música Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Música 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 Você já conhece o restaurante Monte Líbano aqui dentro da sociedade libanesa? Pois eu sou fã do restaurante Monte Líbano porque ele serve a melhor comida árabe. Aos sábados e domingos tem um buffet só de comidinhas árabes e também sobremesas de dar água na boca. Durante a semana, buffet executivo. O espaço também é aberto para eventos. E a gente está com toda a segurança em contato com a natureza dentro da sociedade libanesa. Atrás da Unicinos, da Nilo Peçanha. Esperamos vocês aqui no restaurante Monte Líbano. Música Hora de Laura Desapega aqui no programa. E Laura, assim ó, tu sabe que hoje eu estava em um cliente e tinha uma pessoa lá comentando que herdou uma casa cheia de coisas da sogra e não sabia o que fazer com as coisas. E esse meu cliente eu disse para ela, bom, vai direto na Laura Desapega. Não é? E essa é a função do trabalho da Laura. E a gente gostaria que ela explicasse um pouquinho mais para quem nunca assistiu o programa. Como é que funciona, Laura? É só quando é herança? É quando a gente vai viajar? Como é que funciona? Bom, existem várias situações, né? Funciona da seguinte maneira. A pessoa tendo uma residência, uma casa, um apartamento que esteja com muitos itens móveis, louças, a gente entra dentro do local e vende tudo, cara. Vende móveis, miudezas. Todas as peres, tudo que tem dentro da casa pode ser vendido. E assim ó, uma coisa importante, não precisa ser peça de valor, não precisa ser antiguidade. Qualquer casa, uma casa comum que tu não sabe o que tu vai fazer com as coisas. Tu vai te mudar, tu quer começar uma vida nova, tu te separou, quer começar um ciclo novo ou vai mudar de país. E tem uma casa para vender com tudo dentro, a Laura vende tudo. Isso. E a pessoa não paga nada até a venda, não é, Laura? Isso, funciona assim, a pessoa entra em contato, daí a gente marca para ir até o local. Essa avaliação não tem custo. Nós temos uma avaliação que não tem custo, tá? Depois no segundo momento a gente organiza tudo, precifica, coloca preço, divulga e vende. E a gente ganha uma comissão nas vendas. E daí não precisa estar assim ó, uma peça em super perfeito estado. Tudo vai depender do preço. Daí baixa o preço numa peça que já está com algum problema. Aquela que está melhor tem um preço um pouquinho maior. E esse preço todo ele é aprovado pelos familiares? A gente faz uma avaliação global, Carminha, do que é possível arrecadar no local, né? Claro que se tem uma peça mais sensível, que a pessoa diz assim, se for menos de tanto eu prefiro não vender, ok. Respeitamos o que o cliente... Porque as vezes tem peças que tem valor sentimental. Isso. Não é? E vale muito mais pra pessoa. Gente, então assim ó, a Laura Desapega atende todo o litoral, todo o interior do Rio Grande do Sul, não é? É só ligar, chamar e fazer o seu desapego. Pra vocês que amaram os óculos pra maquiagem aqui da fábrica dos óculos, gente chegou uma novidade essa semana. Nós já havíamos mostrado pra vocês esse modelinho aqui ó, que é pra quem usa o mesmo grau nos dois olhos. Então ele tem uma única lente ó, que a gente passa de um lado pro outro, pra se maquiar. E olhem a novidade que chegou, que eu amei. Que é este aqui. Pra quem tem diferentes graus de um olho pro outro, ó. Ele faz isso aqui ó, e a gente consegue se maquiar. Olhem que maravilha. E o ideal, já tem claro que a lente padrão deles, tá? Mas o ideal é a gente trazer a receita do nosso oftalmologista e colocar o grau certo nos óculos. E olhem como ele é charmoso, gente. Essa é a dica de hoje aqui da fábrica dos óculos. Então pra quem estava procurando, é um excelente presente de Páscoa pra gente dar pra mãe, pra avó, pra tia. Tenho certeza que elas vão adorar, porque um dos maiores problemas da mulher que usa óculos é a questão da maquiagem, não é? E esses óculos aqui facilitam a nossa vida. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim. Ela conta com a experiência, toda a experiência do professor Enio, que é referência quando falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. E a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Ou seja, suas lentes são feitas aqui. Na fábrica dos óculos a gente compra e encontra as melhores marcas de óculos solares e óculos de grau, pra homens, mulheres e crianças, e sempre com o melhor preço. Oi gente, tudo bem? Saudades. Eu ando meio sumidinha, mas é pra trazer novidade pra vocês. Sejam bem-vindos, hoje a gente tá gravando dentro do Centro de Capacitação de Porto Alegre. É um lugar onde eu faço atendimento direto pra minhas clientinhas que ficam assistindo e na hora que eu tô no ar dizem Estão te assistindo. Adoro esse tipo de retorno. E eu tô trazendo novidade pra vocês, tá? A Ragihara, a Ragihara, ela tá se aprofundando muito e nesse segundo semestre vai ter grandes lançamentos, inclusive do método pra linha PET, que vai trabalhar com animais de pequena e grande porte. Dentro do método Ragihara, hoje eu tô trazendo pra vocês, pra gente desmistificar um pouquinho o detox, porque existe um detox iônico circulando no mercado, que retira metais pesados do organismo, que faz a troca da cor da água, que a gente não tem muito conhecimento ainda em cima disso. Eu tô trazendo o nosso detox. Ele foi criado exclusivamente agora, pra poder potencializar o que já tem sido feito. A gente desmistifica então o detox. Hoje a gente faz uma reorganização a nível atômico, molecular, celular, mitocondrial, potencializando o que a gente já faz com o toque bioeletroquântico. E vocês já me viram fazer no ar. Então, eu sempre falo pra minhas clientes que é o momento que a gente brinca de avatar, em que a energia vai passar pela ponta dos meus dedos e essa energia que eu vou fazer o estímulo daquela musculatura que tá ficando com flacidez, aquela bochechinha que cai, né? Então, onde tem pitose, onde... A gente vai trabalhar diretamente nela, fazendo aquele up, aquele lifting facial. Então, nós estamos lançando, além da linha que vai ser mostrada no ar, a linha ouro pra rejuvenescimento. Ela é feita com ouro 24 quinax, é uma linha própria pro toque bioeletroquântico, que é aquele que os que já passaram pelas minhas mãos sabem que é muito gostoso de sentir, geralmente relaxam, acabam dormindo e, junto, nós potencializamos através dos pés. Então, vamos tirar aquela ideia do detox único. Vamos pensar numa reorganização que vá fazer síntese de ATP, que vai recrutar todos aqueles neurotransmissores positivos, desde a melatonina, a citocina, a serotonina. Então, vai gerar uma consequência de uma melhora, tanto mental quanto corporal. Então, é algo muito prazeroso de sentir, porque é um pouquinho independente daquele detox que a gente faz. Com argiloterapia, eu vou continuar fazendo o normal em vocês, remineralizando todo o corpo, fazendo aquela biocompatibilidade que a gente é necessário pra trabalhar com a orto-molecular. Então, eu quero que vocês observem, utilizando o método Hagihara pra parte terapêutica, nós vamos utilizar até numa intensidade 6, porque mais que isso, nós vamos gerar um outro tipo de atividade corporal. Nós trabalhamos junto com a fototerapia e, nisso, nós podemos ir alterando as cores conforme o necessário que a nossa cliente está exigindo, ou ela tem que acalmar, ou ela tem que se energizar, ou qualquer tipo de necessidade realmente que tenha dentro da fototerapia, que a gente sabe as cores. Aí, nisso tudo, a gente ensina no centro de capacitação e a gente provoca uma sensação prazerosa. Por quê? A condutividade da água, junto com sais minerais, com oligominerais, junto com argila, conforme o necessário que o nosso cliente esteja exigindo naquele momento. E, na água, ao invés de você sentir de uma forma muito concentrada no pé, você vai sentir de uma forma muito prazerosa que vai subindo pela panturrilha em direção ao joelho, conforme a intensidade que a gente coloca. Então, assim, enquanto o nosso cliente está fazendo um tratamento facial, digamos que com o toque bioeletroquântico, deitadinha na maca, a gente pode fazer a colocação da bacia Fit Therapy. E nós vamos potencializar aquele resultado final. Então, o medo de todo mundo, nossa, é eletricidade dentro da água, né? Vou morrer eletricutada. Jamais! A sensação prazerosa, a desmistificação da sensibilidade de você sentir as correntes através da água, gente, é muito gostoso. Depois que você faz, você não quer parar. O Victor está aqui como exemplo, né? Com os pezinhos dentro da água, preocupado, porque eu tenho o dedinho nervoso. Quem me conhece sabe que eu vou subindo o potenciômetro aqui. Mas como a gente quer algo terapêutico, algo relaxante, algo prazeroso, pra centralizar toda essa parte a nível de mitocôndrias é até a intensidade 6. Exato. Se não, nós vamos gerar algum outro tipo. Nós podemos usar, inclusive, pra fortalecimento muscular, se eu fizer o uso dele com o RGB, que é a nossa corrente diferenciada. O que eu peço, assim, é que vocês não percam a oportunidade realmente de sentir. E esse mês de agosto, eu quero fazer uma promoção com vocês. Eu fiz aniversário em julho, né? Tô mais velha, mais crocante. Mas o que eu quero é, pra cada pacote fechado, vocês vão receber um detox com o Fit Therapy. De cortesia. O aniversário é meu, mas quem ganha é vocês. Então, é só ligar e fazer o imaginamento que eu vou mostrar pra vocês o que é realmente trabalhar mente e corpo. É muito gostoso. Então, assim, a nível do Fit Therapy, só estou pela ligação de vocês. Tá? A nível de lançamentos... Victor, segura pra mim, por favor. Pode mudar a pontuação. Analgesia. Agora, nós temos linhas que estão sendo lançadas pela Haghara. Este, por exemplo, é um bôster. É uma linha corporal. Ele derrete gordurinha. Eu vou enviar umas fotos novas. A Carmen vai mostrar no programa pra vocês. De antes e depois das minhas clientes. Gente... É linha ouro, é linha prata, é linha cobre. Todo com metais mesmo. Com minerais. E principalmente com ouro 24. Mas a linha corporal que está sendo lançada junto com toda uma linha complementar de colágeno e nutracêuticos. Tá? É fenomenal. Vocês vão amar. Vocês vão estar potencializando o Home Care aquilo que eu faço aqui na maca. Com vocês. Com a manta térmica. Com os produtos da Haghara. E principalmente com o novo lançamento. Este bôster. Então, ele vai... Tanto que ele é tão concentrado que a gente pode diluir em até três vezes. E esse produto vai gerar resultados incríveis em questão de tônus muscular e redução de medidas. Eu vou mostrar depois que o Leonel vai filmar. A linha ouro. Que é uma linha toda complementar. Com o ser de limpeza. Com esfoliante. Ele tem uma água termal completamente diferenciada. É um soro com ouro. 24 quilates. Vitamina C concentrada. E a máscara de ouro. Que realmente não tem igual. Então, eu quero gravar este antes e depois ao vivo. Para que vocês vejam a técnica. Assistam o procedimento. E vejam o resultado imediato. Que vai potencializar em 48 horas. Assim como os produtos corporais. Toda linha orto molecular. Ela vai potencializando. E ela chega no ápice dela em 48 horas. Principalmente a corporal. Por que? Porque a gente gera micro lesões. A gente faz com que. Haja um novo recrutamento. De fibras brancas. Fibras vermelhas. Para aquela região. Então, formem-se novamente. Colágeno e elastina. Vocês não vão se arrepender. Então. Meninas e meninos. Por que estão vindo meninos? Aqui no meu espaço. Adorando os resultados. Semana que vem. Eu vou mostrar novidades. Novamente. Vou gravar aqui. No centro técnico. E eu vou mostrar. Então. Como funciona a linha ouro. Da Raghara. Com toque bioeletroquântico. E vou mostrar também. Um corporal para vocês. Eu aguardo vocês. Aguardo a ligação. E agradeço todo o carinho. Obrigada. A hora feliz do Café Boa. Porque a gente chega aqui. Parada de fome. A hora feliz dela. E olha como o jogo virou gente. Vamos comparar. Não. Olha aqui. Sabe o que o Flávio disse? Perguntou. Escuta. Estão trocadas. Essas tortas aqui na mesa. Eu acho que... Mas é que essa aqui. É uma torta de maçã verde. Com leite condensado e canela. Ela é deliciosa. Ela é irresistível. Realmente. Ela é suave. Ela é assim ó. Uma coisa maravilhosa. Dá até para botar um pedação na boca. Né Carmi? Mas. Não. Olha o tamanho. Dá até para pôr um pedação. Enquanto eu boto um pedação na boca. Tu me fala do tema. Não. A minha torta é a Macron. Mas esta Macron. Gente. Esta Macron aqui é totalmente diferenciada das Macron. Sei lá. Ela está linda. Porque nós vendíamos Macron aqui antes. E era boa. Era gostosa. Era bem cuidada. Mas não era como esta aqui. Esta aqui depois que eu descobri. Esta torta. Que é o mesmo que faz para nós a nozes. Imagina. Sabe a qualidade da nozes. Eu não acredito que é o mesmo. É o mesmo. É de uma qualidade. De um sabor. De coisas boas. Imagina. É coco. Ameixe. Damasco. Ovos. Quer dizer. É uma torta completa. Para quem. E doce. Para quem gosta de coisa doce. De caloria. É maravilhosa. Eu juro para vocês que eu não consigo comer este pedaço. Olha aqui. Olha. Olha esta torta aqui. Eu não consigo comer esta fatia. Eu juro para vocês. A Carme. Sabe que a Carme comeria. Eu comeria duas. Mas eu não consigo comer esta fatia. Mas é uma pergunta que não quer calar. Por que que tu pegou uma fatia tão grande para mim. Uma tão para ti. E uma tão pequenininha para mim. Não. É o tipo da torta. A torta é baixinha. Ela é toda assim. Ela é toda delicadinha. Ela é toda delicada. Ela vem até marcadinha. Já se é tia assim. É o tipo de torta. E esta aqui é uma fatia normal. Não é uma fatia grande. Esta aqui não é uma fatia grande. É a nossa fatiazinha. Tá. Gente. Vocês sabem o que está abrindo aqui do lado. do Café Vogue a americanas. Tem coisa melhor? Não tem né Neiva? Atrás do Café Vogue. É. Não é do lado. Atrás. Vocês tem que passar para o Café Vogue para entrar nos americanas. E assim ó. Vocês sabem porque o Café Vogue se diferencia dos demais cafés da Carmeão? Hum. Porque só tem coisa boa aqui. Só. Porque tudo passa. Só tem coisa boa. Pelo grivo da Neiva não é? Passa mesmo. E passa mesmo. Passa. Tanto que essa Macron aqui. Já estou aqui há tanto tempo. Essa Macron deve fazer quase um ano que a gente trocou. Seis meses. Porque a outra foi, sabe, foi perdendo. Eu já vi que já estava mais... Não. E daí ela pega e ó. Não tem mimimi com a Neiva. Acabou. Acabou não é? Já peço para vir de outra empresa. Vamos provar. Peço para alguém fazer. Vamos examinar e trocamos. Então assim ó gente. Faça como eu e a Neiva. Venham aqui para o Café Vogue. Fazer o seu lanchinho da tarde. O seu happy hour. Encontro com as amigas. Reunião de trabalho. Porque aqui no Café Vogue a gente se sente em casa. Aqui dentro do shopping total. Dentro do shopping total. Do lado contrário da praça de alimentação. Entrando pelo Japa. Antes a gente dobrava a esquerda. Agora não. A gente vai reto e entra na primeira ruazinha. E daí dobra a esquerda de novo. Está de cara com o Café Vogue. Exatamente. É isso? Queremos todo mundo aqui. E o programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia. E convidar para ir lá no nosso Instagram. Ver os making of's. Ver os nossos stories. Lá tem conteúdos também diferentes do programa. E os nossos programas em primeiríssima mão. A partir de quarta-feira você já começa a assistir no nosso IGTV matérias inéditas. Então antes de ir ao ar no domingo. No nosso IGTV tem uma programação para você ver as matérias em primeira mão. Na quarta-feira tem os vídeos de beleza. Na quinta-feira os vídeos de moda. E na sexta-feira os vídeos de decoração e de casa e lazer. Então não dá para perder. Eu quero agradecer ao Gilson Colares Visagis e Beleza que cuida de mim. Ao Dr. Tadeu Martins da Mesoclínica. Dr. Carlos Cuivin. E também ao Grupo Morena Rosa que me veste. Maria Valentina e Morena Rosa. E também a Antonieta Casual Fashion. Semana que vem eu vejo vocês. Até lá. Música 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 Música